Sai, pelo santo nome de Jesus Ali no meio do cais Por verdade não existe, sai Pelo santo nome de Jesus Ali no meio do cais Por verdade não existe, sai Deus canto nome de Jesus Pelo santo nome de Jesus Ali no meio do cais Por verdade não existe, sai Deus canto nome de Jesus Sai, pelo santo nome de Jesus Sai, pelo santo nome de Jesus Sai, pelo santo nome de Jesus Mas o Deus achou a nossa pode acabar Aleluia, dali Marinhada é muito gratidão E lutando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anos E no universo novo Desse mal de poder Desse mal de vitória Daquilo a gente perdoa Sendo um atletado tanto dói Pra ir no meio do Pai 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 Desse mal de vitória Desse mal de vitória Pra ir no meio do Pai 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 Ó, você que vê, aplausos, velho, faz o melhor!